Mensagem do dia, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é com mais ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Tiago 1, versículos 5 e 6. Leia hoje o capítulo 1 de Tiago. Legenda Adriana Zanotto